Fala aí galera, Wester aqui trazendo mais um videozinho e dessa vez um jogo chamado Influencer History Rise to Fame Esse é um joguinho novo grátis, Láris E ele é um jogo onde você vai tentar se tornar uma influenciadora digital famosa, rica, né? Então, bom, nesse vídeo que eu vou mostrar um pouquinho da gameplay, então vamos lá Bom, a gente tá aqui no T na História, né? O cara dizia que amava ela Então vamos procurar aqui, ó, Encontre a Amante Escondida, né? Tá aqui atrás do... Da cortina, vamos lá, vamos clicar aqui Então, o jogo além dele ter os minigamezinhos pra você interagir e tudo mais Ele tem a sua própria história No início você vai poder personar o seu personagem, né? Vai personalizar o formato do cabelo, o rosto, né? Também, a cor da pele Então você vai ter toda essa personalização E aí, essa aqui já é o início Ó, por que isso aconteceu com a minha vida? Vamos lá Caçador de Influência, eu preciso de você Vamos lá, né? No ramo de publicidade Bom, a Melissa, bem-vindo à agência Boyle Meu nome é Melissa Ok Então, temos ela aqui, ó Ela tem 413 mil seguidores, né? Tá bom, eu me chamo AstroRex, tá? Eu coloquei esse nome mesmo, é o padrão que o jogo não me deu, tá? Então, eu não perdi muito tempo nem personalizando, nem colocando o nome também Bom, tendo dias ruins há anos Estou na indústria há bastante tempo Me esforcei muito, mas não consegui me destacar como influência Bom, parece muito doloroso A dor é tudo que eu tenho Você tem tudo que pode fazer pra brilhar, querida Você só precisa acertar alguns detalhes E eu estou aqui para te ajudar a encontrar o seu brilho, tá? Então, ela vai dar aqui, ó Você está certa, mas como é que eu começo? Bom, antes de falarmos mais sobre isso Por que não vai trocar de roupa? Deixe-me ver o que está escondido debaixo de toda esta lama Bom, vamos lá Vamos vestir aqui a nossa personagem Então, todas as suas roupas estão aqui Na direita Então, vamos selecionar Então, a gente só tem essa aqui Beleza Nós temos uns sapatos também, né? Então, ok Você está ótimo agora Vamos salvar Bom, uau, você é estiloso, tudo mais Já enxergo isso, né? Então, é uma da perspectiva de influenciadora digital, né? Como eu me proponho a tracer todos os jogos Estou trazendo aqui para vocês Caramba, eu não li, ó Vou falar com certeza Bom, vamos tornar esse sonho realidade Vamos ver atrás dos minigames, né? Que também é uma coisa interessante para a gente A gente aqui assinou o contrato com essa Com essa moça aqui que vai nos ajudar, né? A alavancar a nossa carreira digitalmente aí Bom, fica em frente à câmera Vamos selecionar Gastar 50 de energia Também um dinheirinho ali para fazer umas poses Posturas perfeitas Beleza, completado Ganhamos o dinheiro, né? O dinheiro a gente ganha O que a gente perde, no caso, é a energia Para a gente poder fazer essas tais poses aí Bom, vamos ver se temos outros tipos de minigames Ó, meu noivo Eu tenho uma casa para o lugar desocupado Então, ela vai nos ceder aqui Um local A gente pode morar Bom, é perfeito Obrigado aqui a personagem A Melissa Bom, ganhe dinheiro, visualize energia na sua transmissão Ok, então a gente tem aqui o sistema de transmissão Temos ali a história de amor Então nós temos romance também, né? São os outros Bom, toque aqui para coletar o dinheiro Então vamos lá, ó Dando dinheiro, dando dinheiro, dando dinheiro Ok, onde você esteve Hype nas alturas Ah, tem um chatzinho ali, ó Bem legal, né? E está aí tudo em português, como vocês podem ver Que é bacana também para poder compreender Tudo que está se passando dentro do próprio jogo Bom, e aí agora a nossa próxima missão É aqui no capítulo 1 ainda, né? Na 1 de 2 Então, vamos lá Você mandou bem Ah, isso parece ótimo Mas será que eu realmente vou conseguir ganhar ouvida com transmissão ao vivo? Bom, não de imediato Mas é um ótimo começo Beleza Então ela vai nos dar aqui, ó Um anúncio de carro Hum, droga Eu cliquei sem querer numa opção Não vi qualquer, galera Tudo isso é tão novo Mas eu estou muito animado Eu marquei uma reunião com Raquel Para você Uma estilista Estilista De status E vista-se Ok, então a gente vai Vamos trocar de roupa aqui com a Raquel Bom Vamos ver os requisitos do desafio de se vestir Ok Então ela aqui, ali, ó Pode ver as roupas e os itens recentes disponíveis Então a gente tem aqui roupas diferentes Como a gente só tem essa É diferente, né? Para ser uma roupa mais elegante Vamos lá O tamanco ali vai ser o mesmo O salto Beleza, ó Elegante Formal Moderno Na moda Chute E chique Perfeito Então esse aqui é o nosso Modelito aqui da nossa personagem Modern Classic Desbloqueamos, inclusive Um novo formato de cabelo Então isso é interessante Porque Você tem umas condições ali, né? Limitadas De cabelos De formato de rosto De boca, nariz Tudo mais, né? E as cores dos olhos também Então pelo visto aqui a gente vai desbloquear Não só as roupas Mas também Estilos de cabelos diferentes, né? Então vai dar uma animadinha bem legal Bom Diálogos aqui eu estou dando uma pulada, né? Esse é o tipo de evento de moda Todos os tem alguma maneira de eu ir também Então a gente vai participar pelo visto de um Ó Se você quer também Eu tenho, eu levaria Mas não tenho passes extras Posso me disfarçar de garçonete, né? Então talvez eu possa entrar pelos fundos Não há nenhuma outra forma de entrar Ou perguntar, né? Vamos ver Essas festas estão sempre com falta de pessoal Tem uma roupa de garçonete fofo Que você pode usar Beleza, então Você é o tipo de madrinha mágica Vamos lá Então ela vai nos dar aqui A roupa de garçonete E a gente vai entrar No local E aí, ó Esse aqui É uma interação diferente, né? Pelo visto, ó Uma animaçãozinha Não acredito que estou na cena moda Olha para todos os reciclos da moda Essas roupas já foram lançadas? Ó O carinha ali, né? Com licença, posso pedir uma margarida, senhorita? Você é furo Mas por que eu deveria te servir bebidas? Pegue você mesmo Beleza Rousada E linda Mas servir bebidas não faz parte do seu trabalho? Ah é mesmo Estou aqui como garçonete Desculpe, o margarida está saindo Aí a gente entrega a bebida para o cara Obrigado Ele nos elogiou Mandou um beijo e meteu o pé Mas ele é legal Quem será ele? Então, ó O repórter de entretenimento Cid Holtor Aqui eu tirei uma foto Estou com ele Olha só Bem legal, né? Então Como vocês podem ver, né? O joguinho tem a sua O seu carisma, né? Dos personagens Todas essas interações Massão Parabéns Vamos tentar uma sessão de fotos agora Vamos lá Drama Ok Durante o seu trabalho formal Maior fama lhe dará o de Dará direito A descontos nos custos de energias Então vamos lá Toque nos ícones para concluir os trabalhos Ok Então a gente vai clicar aqui, ó Ganhamos um desconto Beleza Aqui também, ó Saudação E este aqui também Ajustar posição Tem mais algum outro Não, era só esses três mesmo Completamos Ok Diário de influência, né? Uma garçonete misteriosa Então completamos ali uma missão Você está fabulosa Quer ver como ficaram suas fotos? Vamos ver Caramba, olha só Para eu ver a foto Eu vou gastar diamante Não quero ver, não Bom, que vergonha Olhe para isso Chique, né? A maioria das pessoas Precisa usar o Photoshop Para prosar com tantas super estrelas Aqui Mas você está sem necessidade Dessa edição Não, não vou querer ver a foto, né? Tudo bem Vou vender as fotos para o diário De influência E posso ganhar o suficiente Para me aposentar Sigo Bom, até logo Mantenha contato Sou Elma A Melissa Deve ter falado de mim Estou ligando para te avisar Sobre o trabalho de modelo De anúncio Você está a caminho Da agência Agora? Ainda não Vamos mandar Bom, então vai logo As audições já começaram E se você não chegar a tempo Ok Sentindo-se incrível Na moda dessa festa Sim, me falam Com as últimas tendências Estou pronto para a audição agora Vamos lá Então a gente vai fazer um Um teste aqui Para ser modelo De um De um comercial de carros Vamos lá E aí a gente ganha mais famas E tudo mais Vamos retornar aqui para cá Bom, conheça novos contatos E cultive relacionamentos com eles Criar conexões E a maior fonte É a maior fonte de fama Então novas funcionalidades Contatos Então nós temos ali Vamos clicar aqui Então a gente conheceu a Raquel Que é a cabeleira ali A moça E aí a gente pode aumentar O nível da personagem Vamos subir o nível aqui Vamos completar aqui A recompensa da missão Esta também Esta também É a próxima O capítulo 1 Barra 4 Vamos dar uma olhadinha Eu sei que ele vai ficar Mandando para cá Vamos ver no correio O que nós temos Olha só O momento chegou Obrigado por se registrar A gente vai ganhar Esses brindes todos Olha só Bem legal Então já vamos coletar Você fez pré-registro Vai poder coletar isso aqui Bacana Nós temos aqui A parte das histórias Como eu falei A transmissão A gente pode continuar aqui Coletar, coletar, coletar Coletar Opa Coletar Coletar Ó Vem aqui E vai coletando Porque você vai ganhando Energia E também O dinheirinho do jogo Para continuar avançando Olha só E aí fica ali As mensagens Inclusive nós temos aqui Dale De missãozinha Nós temos a Rank E nós temos também a loja Vamos ir para esta aqui E eu vou encerrar o vídeo por aqui Tá certo galera Já mostrei bastante do jogo Ele é de história Então Bastante diálogos vão rolar E Se você quiser jogar E se introduzir Você vai ter que ler Com calma Então para o vídeo não ficar muito longo Quero mostrar isso aqui para vocês Olha só Ela tem aí 16 mil seguidores Bem diferente da Raquel Era da Raquel Não Era outra moça lá Que tinha 400 e pouco Bom Então é isso tá Muito obrigado por você Que acompanhou o vídeo até o final Valeu mesmo Te peço sempre Se inscrevam Ativem notificações Para vocês ficarem por dentro De tudo Tá galera Sempre estou trazendo jogos novos De celulares E não importa os jogos Jogos de RPG Jogos de histórias Esses aqui Com influencers Tudo mais Então vocês estão vendo aí Que eu sempre estou trazendo As novidades e lançamentos Do mundo de games mobiles E também Alguns jogos de PC Tá certo E o like de vocês Ajude mais Se não saem desse vídeo aqui Sem deixar o seu like Bom Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E fui Tchau 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 Tchau